Mas eu tô aqui trazendo o seu futuro possível tablet barato, com boas especificações e atualizado. Eu tô falando do novíssimo tablet da Blackview, o Tab16, que será lançado no dia 20 de março com um valor, cara, assim ó. Esquece, cara, não tem nada igual. Como eu sei que eu vou te ajudar pra caramba com essa dica top de tablet, já deixa seu like aqui também, me ajude a ajudar mais pessoas. E conforme mais likes venham, mais comentários também da palavra barba, maior é o alcance e mais gente vai chegar aqui e obter essa informação. Que, cara, eu vou te falar, hein, ó, tá chuchu, beleza, vocês vão entender o porquê disso. Link dele já tá aqui no descritivo, então olha só, perde tempo não, coloca já no seu carrinho, porque apenas nesse link que vocês vão obter, ó, um descontão. Que acho que de 2 mil alguma coisa vai sair por 930 e pouco e, claro, com um cupomzinho de desconto pra você que é inscrito no canal Mazeto, que já tá aparecendo na tela aí também. E além disso, eu sei que vocês querem muito mais, sempre, né, então ele vem aí de bônus, ó, gratuito, 0800, tanto a canetinha Estilos, quanto um protetor de tela e também uma proteçãozinha pra você guardar seu tablet. Telinha de 11 polegadas, Full HD+, 2K IPS, processador Octa-Core Unisoc T616, que vocês já estão vendo na tela a pontuação que ele atingiu aí passando no AnTuTu. 8 GB de RAM, sendo extensíveis mais 6 via memória virtual, então totalizando em 14 GB de RAM, mais 256 MB de armazenamento. Além disso, vocês conseguem botar um microSD de até 1 TB. Isso, tá ligado? Que é aquela proteçãozinha pros nossos olhos, da luz azul, daquele filtrinho bonitinho, então tem essa certificação, tem esse nome aí bonitão que tá na tela. Saídas de som estéreo no formato aí que eles dão o nome Smart Car Quad Box. O filme também vem aí com o Widevine L1, que é aquilo que propicia que vocês consigam assistir, por exemplo, o Netflix em HD. Esse cara aqui possui o modo Desktop, barra modo PC. Temos aqui uma bateria de 7680 mAh, que promete uma durabilidade aí, se for em uso contínuo, tela ligada, entendeu? De 18 horas. Terminou a bateria? Não tem problema não, você vai recarregá-lo com o carregamento rápido que vem nele de 18 watts. Câmera frontal 8 megapixels com inteligência artificial, também funcionando juntamente com desbloqueio facial. Câmera traseira 16 megapixels, se não me engano ambas são sensor Sony, sendo a traseira também com inteligência artificial. Tudo isso e muito mais, gente. Tem muito mais que esse tablet te entrega, que é uma breve abertura para que vocês conheçam os principais que ele pode te entregar. E lembrando, hein? O valor promocional, utilizando o código que já foi citado aí também. Mas vai estar tudo no descritivo aqui para vocês. Apenas disponível também nesse link aqui, ó, que foi específico aqui para o canal Masia. Esqueceu de deixar seu like antes? Deixa seu likezão aqui, que isso daí vai me ajudar a distribuir esse vídeo para mais gente, entendeu? Quanto mais like e mais comentário, então comenta aí também o que você achou de mais legal nesse carinha aí. Deixa seu comentário aqui embaixo. Maior você vai ampliar aqui o algoritmo de engajamento, de alcance, entendeu? Então mais gente vai saber dessa promoção, mais gente vai poder aproveitar e, ó, pagar mais baratinho. E se você gostou dessas dicas aí e não estava inscrito, te convido a se inscrever no canal. Marca o sininho de notificação para receber todas. Mas logo daqui a alguns segundos aí vocês vão ver que tem que aparecer um carro de um aqui e outro aqui. Para você conferir em 3, 2, 1... Domoregatouza e basta!